Deixam da minha árvore, vou embora! Vou embora! O que é? Homem? Me chamam São Patrício, enviado de Deus. Ele me mandou que atendesse um pedido de ente caridoso que me socorresse. Pode fazer o pedido que será concedido. Pimenta! Mas pimenta é uma das coisas que ele mais gosta nessa vida. E aí, quando você comer, o diabo vai se libertar e tomar conta do seu corpo. Todo mundo vai pensar que você ficou endiabrado, mas vai ser o diabo mesmo. Mãe vai te odiar mais ainda e pai vai mandar você morar bem longe daqui. Música 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 Música